Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê, e desde já quero agradecer a todos que acompanham aqui o conteúdo. Quero também pedir pra você que ainda não for inscrito, pra se inscrever, ativar o sininho na opção todas, pra ficar por dentro de todas as novidades, e o seu like, o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Seu compartilhamento também, que a partir dele muitas pessoas conseguem chegar até aqui, conhecer o conteúdo e fazer as peças pelas videoaulas, ou se inspirar pelos vlogs aqui do canal. Lembrando que temos vídeos toda terça e todo sábado às 11h30 da manhã, e hoje eu vou mostrar como se faz essa folha parreira da maneira que eu faço. Ela é diferenciada das outras videoaulas, porque eu sempre adapto as minhas peças, né? Mas ela é inspirada no trabalho do Marcelo Nunes. Ela é muito bonita, ó, essa folha parreira. Já tá arrematada tudo certinho. Eu vou precisar colocar ela numa fritadeira elétrica, mas você pode aplicar no que você quiser. Como eu vou aplicar na capa da fritadeira, já deixei aqui pra vocês a videoaula, tá? Ó, vou utilizar o Barroco Multicolor. Esse é o prêmio, mas gasta bem pouquinho material. Vou utilizar a agulha 3,5 pra trabalhar com espessura de fio e uma tesoura pra fazer os arremates. Vou trazer a medida aqui também, ó, fica aproximadamente com 10cm de altura por 9 de largura essa folha. Balancinha zerada, olha pessoal, apenas 7g ela pesa. Essa folha, além de ser super econômica, você pode fazer ela com quantos degrais você quiser. A minha tem 4, mas você pode fazer com 5, 6, 7, 8, dependendo do trabalho que vocês vão realizar e fica muito bonita sempre, tá? Então, vamos começar a videoaula. E então, pessoal, pra gente começar essa folha parreira, você vai dar a laçada inicial e vai fazer 10 correntinhas. Deixa um pedacinho bom de fio pro arremate depois e faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feita as 10 correntinhas, vocês vão vir aqui, ó, vão voltar na nona corrente e vai fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha também, faço o meu ponto baixo. Formando assim meu segundo ponto baixo. Na próxima correntinha, o terceiro ponto baixo, o quarto. Pra cada correntinha, você vai fazendo um ponto baixo até o final. Prontinho, pessoal, eu fiz um total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Lembrando que eu faço um ponto baixo dentro de cada correntinha e pego só aquela alcinha de cima, pra ficar essa alcinha de baixo aqui sobrando. Feito isso, faça duas correntinhas e vem aqui no mesmo intervalo e faça um ponto baixo. Vire seu trabalho, dá uma ajustadinha ali no fio, vem aqui, ó, já tá saltadinha, aparecendo a laçada. Vem aqui na primeira laçada e faça um ponto baixo. Essa laçada é depois daquele intervalo de correntinhas, tá? Novamente, na próxima correntinha, faça ponto baixo, formando assim o segundo ponto baixo. Na terceira correntinha, repito ponto baixo, fiz o meu terceiro. Na próxima correntinha, o quarto ponto baixo, na correntinha seguinte, o quinto ponto baixo. Na sexta correntinha, o sexto ponto baixo e na sétima, o sétimo ponto baixo, certo? Notem que sobrou aqui uma correntinha e a do topinho, mais ou menos duas. Então, aqui eu não trabalho mais. Sempre que faltar duas correntes, eu não trabalho. Que vai ser os degrauzinhos da folha. Faça uma correntinha, vire seu trabalho, vem aqui, ó, pegando... Tem a laçada da frente e a de trás, pegue na laçada de trás, pra ficar aquela nervurinha bonita na folha. E faça um ponto baixo. Na próxima correntinha, pega ela, faz um ponto baixo. Só nas correntinhas de trás. E vá fazendo, pessoal. Ponto baixo pra cada correntinha. Ó, cada correntinha eu pego só na laçada de trás, não se esqueçam. E faço um ponto baixo. Já encontrei aqui aquele intervalinho de duas correntes. Então, aqui eu fiz um total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Encontrei um intervalo, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Dentro desse intervalo de duas correntes. Duas correntinhas e outro ponto baixo aqui dentro. Vai ser sempre assim a viradinha, tá, pessoal? Daí, virem a folha e façam aqui, ó, na laçada de trás, na próxima, que vocês encontrarem um ponto baixo. E vá fazendo ponto baixo pra cada laçadinha. Não precisa nem eu contar os pontos, tá? Ó, vão fazendo até vocês encontrarem ali de novo... Aquela parte que sobra duas laçadas. Que fica na mesma direção do outro lado. Aqui, vocês façam uma correntinha e voltam. Sempre na laçadinha de trás de cada ponto. Vão fazendo assim, ó, pessoal. Sempre dessa maneira, certo? Ponto baixo dentro de cada correntinha que vocês encontrarem. Pegando só na laçada de trás. Chegou aqui na curva? Ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas. Duas correntinhas novamente e outro ponto baixo. Tudo dentro do mesmo intervalo. Encontrou a próxima laçada aqui? Pega só de trás ponto baixo. E vai fazendo ponto baixo dentro de cada correntinha. Que você encontra aí aquela laçadinha de trás de cada ponto baixo. Você entra nela e faz ponto baixo. Vai repetindo ponto baixo até ficar um total aqui, ó. De uma, duas correntinhas sem trabalhar. Aqui, pessoal, ó. Você fez aqui o ponto baixo. Ficou uma correntinha. E a outra ali que é do topinho, né? Então, vocês façam uma corrente. Vira o trabalho. E vai fazendo ponto baixo. Em cima de cada ponto baixo. Mas pegando só na laçada de trás. Pra ficar essa nervurinha bonita. Ó, pessoal. Tô trabalhando só com uma sobrinha de fio. Olha como que rende essa folha. Encontrou aqui o espacinho de duas correntinhas? Faço um ponto baixo aqui dentro. Duas correntinhas de espaço. E um ponto baixo aqui dentro novamente. Na próxima laçadinha, pega na laçada de trás, ponto baixo. Ó, vai repetindo ponto baixo pra cada laçadinha que tem na parte de trás, tá? Eu vou fazer a folha inteirinha com vocês pra que não haja dúvida. Ó, pessoal. Sobrou só uma laçada e a do topinho, certo? Aqui você faz uma corrente. Vira o trabalho pro seu lado novamente. E vai fazendo ponto baixo dentro de cada laçada que você encontrar aqui, tá? Pegando somente naquela de trás. Olha que nervurinha bonita que vai ficando aí no nosso trabalho. Feito isso, já encontrei de novo. Aquele intervalo com duas correntes. Ponto baixo dentro dele. Duas correntes novamente. E ponto baixo. Já vem aqui, ó. Pega na laçada de trás do próximo ponto baixo, certo? Vá fazendo ponto baixo em cada laçada de trás, até sobrar duas laçadinhas lá no final. E vá conferindo, tá? Aqui desse lado eu tenho três degraus e desse lado eu vou fazer o terceiro. Eu pego uma folha com quatro degraus. Então, vou continuar trabalhando. Ó, encontrei a corrente normal e a do topinho, certo? Faço uma corrente, viro o trabalho novamente. E já no próximo ponto baixo, trabalho na laçada de trás, ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo, só na laçadinha de trás. Até aqui nós encontrar a próxima voltinha. Chegou aqui, ponto baixo dentro das duas correntes da carreira anterior. Duas correntinhas novamente, essa repetição a folha toda. E um ponto baixo, tudo dentro do mesmo intervalo. Ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Vem aqui, já paga o próximo ponto baixo. Pega na laçada de trás e faça ponto baixo. E vá fazendo esse mesmo procedimento, ponto baixo, pegando somente na laçada de trás, até encontrar as duas últimas correntinhas. Encontrei a correntinha e a do topinho. Então, faço uma corrente e volto. Viro o trabalho, venho aqui no próximo ponto baixo, pegando somente na laçada de trás. E vá fazendo ponto baixo. Observem que aqui já estou fazendo o quarto degrau. Então, eu já estou chegando aqui no fim da minha folha. Que é quatro degrau pra um lado, quatro pra outro. Contando com o topinho, certo? Então, aqui, pessoal, vou fazer o mesmo procedimento. Ponto baixo na laçada de trás de cada ponto baixo. Aqui, encontrei a curva, vai ser diferente. Como nós vamos finalizar a folha, que tá do tamanho que eu queria, vou entrar aqui nesse espaço de duas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma corrente pra firmar bem o fio. Puxo um pedaço bom, corto. Olha, pessoal, já está pronta aqui a folha. O que que nós vamos fazer? Vamos arrematar. Vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como que eu arremato. Apesar que volta e meia e eu mostro nos meus trabalhos, né? Venho aqui, pego a agulha, pego uma laçada aleatória. Somente a laçadinha de trás, tá, pessoal? Pra não ficar aparecendo. Aqui, ó, você dá um nó como se fosse com uma agulha de costura, ó. Tá, firmou bem, vai dando nozinhos aqui dentro. Essa é a folha parreira, tá? Ó, vai pegando somente uma laçada dos pontos de trás e vai dando um monte de nozinho, porque isso aqui não vai aparecer depois no trabalho. Porque nós vamos aplicar, né? A não ser que você for usar pra um trilho de mesa, alguma coisa que não é pra aplicação, você vai grudar. Aí, você capricha um pouco mais aqui pra esconder bem as pontas, igual eu fiz ali na folha piloto, né? Ó, a minha folha piloto, eu escondi bem as pontas. Mal dá pra saber qual é o lado direito e o avesso. Porque se você quiser aplicar num trilho, alguma coisa, não vai ficar aparecendo, né? Então, vamos continuar aqui. Aqui, como eu vou aplicar lá na capa da fritadeira elétrica, e depois eu vou costurar, isso aqui vai ficar tudo escondido, tá? Ó, pra mim já está ótimo assim, desse jeito. Vou mostrar como que eu faço só pra arrematar, sem esconder os pontos. Como eu falei, depois não vai aparecer essa parte. Só basta que fique bem arrematado. Daí, eu vou colar com linha de seda lá na capa da fritadeira elétrica. E vou costurar, normalmente, com uma agulha de tapeceiro. E daí, vai ficar bem legal, que vai combinar com o trilho de mesa que a minha cliente escolheu, né? Então, resolvi trazer essa videoaula pra vocês. Porque eu vou fazer mais trabalhos que vai usar essa folha parreira. Então, cada vez que eu fizer mais videoaula, que precise dela, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Por isso que eu tô fazendo a aula dela separada. Olha, pessoal. Tô terminando aqui de arrematar. Como eu disse pra vocês, vai ficar tudo escondido. Então, eu vou cortar. E está pronta as minhas folhas parreiras. Você faz quantas você quiser aí, pra você colocar no seu trabalho. Olha que linda que elas ficam. Na verdade, no meu caso, eu vou pegar a mini rosa. Ó, vou ajeitar as pétalas dela. E vou colocar uma pra um lado, outra pro outro. Mas vocês usem da maneira que vocês acharem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Então, está prontinha. Arrematadas as folhinhas, tá? Muito obrigada aí pela presença de todos. Não se esqueça de me marcar na hashtag Jovana Artes, tudo junto, para que eu possa divulgar o seu trabalho, se acaso fez por essa videoaula. Deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito aí no canal. E também, se puder deixar seu comentário, eu fico muito agradecida. Que Deus abençoe o lar e a vida de cada um. Boas vendas, ótimas produções. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.